Saudação irmão palmeirense, hoje eu trago informações de última hora do nosso verdão, melhor time do Brasil, fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. E os 10 primeiros palmeirenses que derem joinha nesse vídeo e comentar hashtag Palmeiras, irá ganhar um salve especial no próximo vídeo. Vamos à notícia. O Palmeiras ficou muito próximo da primeira contratação para a temporada 2023. Único clube da série que ainda não se reforçou no mercado, o verdão encaminhou a chegada do volante Andrei Santos, criador Vasco e que fechou contrato recentemente com o Chelsea, da Inglaterra. O meio campista de 18 anos, todavia, ainda não pôde obter o visto de trabalho e, por isso, os Blues aceitaram negociá-lo por empréstimo. Como apurou em primeira mão o colega Lucas Pedrosa, setorista do Vasco no SBT Rio, o Palmeiras havia largado na frente por Andrei. Atlético Mineiro e Internacional estavam no radar a fim de contar com o meio campista, porém, segundo informação de Veneca Zagrande, do jornal O Dia, o técnico Abel Ferreira foi determinante para a escolha do craque da seleção brasileira sub-20 no último sul-americano. A oferta do Palmeiras foi de empréstimo de Andrei Santos até dezembro. Inicialmente, o Chelsea não se animou e topava até julho, quando começa a temporada 2022-2023 no velho continente. Entretanto, os dirigentes ingleses mudaram de ideia e deram aval cedê-lo para uma equipe que disputaria a Libertadores nesta temporada. Em contrato, o Chelsea deixa claro que pode pedir o retorno de Andrei em agosto, quatro meses antes do previsto. De acordo com a reportagem, o volante se animou com o projeto do Palmeiras, a estrutura da Academia de Futebol e a chance de trabalhar com Abel Ferreira, técnico mais longevo no futebol brasileiro da atualidade. A previsão é que Andrei chegue ao Brasil no próximo domingo, a 20, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Alviverde. Esse foi o vídeo de hoje. O que você acha desse reforço? Me conta nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu gostei no vídeo, e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho